Então, bem-vindos, boa tarde, boa noite, pessoas, alunos, mais uma aulinha aqui de orientação de estudos, com o mesmo conteúdo, de sempre, repetido, cansativo, já dei informes na aula passada, já dei informes em tudo quanto é canto, já cansei da informes. Como sempre, uma aula de 50 minutos, em duas partes finais de planta de dúvidas, onde eu fico aqui esperando vocês fazerem as dúvidas. Um detalhe, na aula anterior de orientação de estudos da outra sala, aparece alguém. Eu falei isso que foi engraçado, porque, eu falei no dia seguinte na aula de letiva, eu fiquei meio assim, caramba, tem aluno na sala, o que eu faço? Sabe, que não tem nada a ver, se você é um professor, se dá aula para alunos, lógico que é essa. Só que apareceu a aula, eu não falei, puta que pariu. Eu não dou aula sem aluno, dou aula para a sala vazia, então eu meio que faço o que eu quero. Aí, o que eu vou fazer? Eu converso com aluno? Interajo com aluno? Esse aluno vai responder? O que eu faço? Porque a aula de orientação de estudos não tem um conteúdo muito fixo. Você normalmente tem que conversar com aluno para ver quais as dúvidas deles, para você orientá-lo. E aí, foi uma aula meio estranha, porque eu estava comunicando o conteúdo, porque a pessoa não tinha nenhum aluno, nada muito importante, nem nada, o aluno em si. E aí, eu dando a aula normal, falando, e caralho, mas será que está prestando atenção? Será que está ouvindo? Será que não está ouvindo? Está vivo, está morto, não sei o que, não sei o que lá. E eu meio assim, que diabos. O aluno me incomodou. Porque uma coisa é o dialogar com o aluno, outra coisa é o dialogar com o conteúdo. Quando não tem aluno, eu uso só o conteúdo. É o que eu vou fazer hoje. Quando tem aluno, e ainda nessa aula em específico e especial, eu tenho que atender o aluno. E eu não sei como atender o aluno, porque eu não consigo conversar com o aluno. Mesmo por vídeo, por texto, não vai. Não vai. Você quer conversar e não vai. Aquele negócio assim, é aula de orientação de estudos, mas eu não consigo orientar, porque eu não consigo conversar, porque eu não estou presente. Não é hangout. Hangout do Google, você conversa, a pessoa fala, você fala, a pessoa fala, você fala. Aqui é tipo, conversa do WhatsApp, mas sem ser WhatsApp, enquanto eu falo e o aluno talvez responda, talvez não. E com uma coisa estranha. Então, foi surreal, assim, eu me senti mal na aula porque tinha aluno. Foi engraçado. Eu me sinto mal por dar aula sem alunos, e eu me sinto mal por dar aula com o aluno presente. Pra você ver, né? O mundo é engraçado. O mundo é muito engraçado. Enfim. Aí eu dei o conteúdo lá, tal, tal, tal. Aí eu falei pro aluno que ia debater as dúvidas dele no plantão de dúvidas, só que o aluno não conversou no plantão de dúvidas. Eu não sabia se ele estava presente ou não. Se eu for lá, se eu não sabia se ele estava assistindo ou não. E plantão de dúvidas é uma coisa meio off, né? Ainda mais lá no fim do plantão de dúvidas. Eu já falei isso, mas falando de novo. Aí eu não sabia se fazia as dúvidas dele no plantão de dúvidas, que é o local pra tirar as dúvidas. No plantão de dúvidas eu não sabia se respondia dúvidas. Porque eu não sabia se ele vê eu responder as dúvidas. Estava muito no meio do jogo, assim, tipo... E o plantão de dúvidas, vocês sabem que... Sabe, ninguém vê, mas... Quem vê sabe que... Que, tipo, é... Minutos de silêncio. Aí no meio do nada começa a ter dúvidas. Não faz sentido. Então eu falei com a aluna e falei, ó, respondo na aula que vem. Tal horário, tal dia, tal momento. Respondo aqui. Então não dá pra responder agora porque não sei se você está vivo ou morto. É o aluno do Tirolding. Não sei se está aqui ou não está. E... Foi engraçado. Mas agora eu vou responder na próxima aula mesmo. E quanto a essa aula específica, eu vou repetir o conteúdo como eu tinha dito. Então eu vou cortar a webcam. E vamos direto pra parte que interessa. PDF. PDF. Várias aulas aqui, mas é essa aqui. Se eu terminar a aula antes, como aconteceu na outra sala uma vez, a gente vai ter uma aula de leitura compartilhada, tá? Porque eu estou querendo meu mangá. Estou seco pra ler, mas não tem tempo. Então se eu ver que o negócio não rendeu, eu faço uma aula de review de mangá ao vivo. Volume 2, né? No meio do nada, assim. Porque... Pra encher linguiça mesmo. Beleza? Porque eu estou louco pra ler esse mangá. No caso, I am a Hero. I am a Hero, do autor... Vou até dar um spoiler pra vocês aqui. Do autor Kengo Hanazawa. Em 20 e algum... Não sei quantos volumes. 20 e poucos volumes. 21 de 2. Acho que é por aí. Panini lançou. Caríssimo. É um rim pra comprar. Mas veja esse cana net, pessoal. Bate um piratão aí. Vocês ficam felizes. Mais aula de hoje. Vindo pra aula de hoje. Qual o tema? O tema é Linhas do Tempo. E Infográficos. Eu lembro que tinha terminado a aula anterior, que foi essas bodegas aqui de bibliografia. Nananã. Nananã. Hoje é o nananã novo. Nananã novo. Espera só um tempo aí, que eu quero ter certeza que eu tô no lugar certo. Três aulas. Aula dez. Bate a aula aí. Pausa o vídeo. Ah, foi aula com a Didi Boina. Eu apresentando mangá. Essa é a mangá que eu apresentei na aula passada. Então foi na aula passada que eu... Eu dei esses migué aí de... De acabar o conteúdo muito rápido. E não tenho o que falar. Que era o mapa mental, né? Aí cheguei aqui, parei na parte do PDF. Beleza. Sobrou um tempinho. Eu comecei a ler o mangá. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Esse dez. Beleza? Nossa, minha garganta tá só a raiz. Já era tudo minha garganta. Tô partindo certo a tela? Pera aí. Não, não tô. Agora tô. Agora tá melhor. Vou tentar forçar pouco a garganta aqui. Mano do céu, tá difícil. Então o que é linha do tempo em infográfico? Primeira coisa que você faz quando pega a palavra linha do tempo é joga no tio Google, no pai Google, na mãe Google. Porque isso ajuda. Ajuda mesmo? Ajuda. Ajuda muito. Porque eu fiz na aula que eu dei essa aula antes, antes e antes. Então linha do tempo é uma coisa bem imagética. Pega uma imagem de linha do tempo. Pega essas... Essas bodegas aqui do Google. Ah, isso aqui é boa porque tem várias coisas aqui. Tá em português, aparentemente. Vamos ver como é que é essa aqui. Carrega, filho. Carrega, filho. Valeu. Tá. Temos aqui uma linha do tempo. Literalmente uma linha do tempo. Do quê? Fundação Humana Brasil, 8 de junho. Eu não sei que porra é essa. Humana Povo para Povo. Tá. O que é isso? É a Fundação Humana Povo para Povo na sua expansão de projeto. Então teve aqui a fundação dela no dia de 8 de junho. Ela expandiu para o Nordeste. People to People. E gringa. Virou gringa. Depois ela virou o CEDIR, Centro de Desenvolvimento Comunitário de Tiuba. Não sei de onde é essa cidade. Já em 2009. Em 2010 ela fez duas coisas. Duas coisas aqui em 2010. Tanto Suaf, trilha jovem, quanto INEC, projeto de cidadania. Em 2011 ela fez a Unesco Imagem do Sertão. É nordestino. E em 2011 ela também... Não. Em 2012 ela ficou porra louca e começou a explodir tudo. Ela fez o Itaú Eco, Eco Mudança. Ela fez o MDA, Empoderamento Feminino. Ela foi Gaia Movement, Restoration Vegetal. Ela fez SPM, Mulheres Rurales. E ela fez também a Unesco Imagem do Sertão de novo. Tem um repeteco aqui que é tipo um evento anual. Ela fez SEAGRE, Clube de Agricultores. E no 2013. Em 2014 ela fez dois projetos. O Gaia Movement, 1 milhão de arries. E em 2014 também a União Europeia, União Sertaneja. Olha lá que legal. Nordeste e Europa conectados. Em 2015 ela deu uma explosão também. De um raio gama aí. E fez o quê? Kinder No... Kinder o quê? Kinder No Typho Life. Kinder No Typho Life. Entendi isso aí. Mas enfim, ela fez isso aqui. Negócio Saúde. Tem uma cruzinha bonita aqui. Fez o C3. Economia Solidária. Fez o MDA. Concavo 1. Fez o Barriete. Barriete. Reconcavo 2. Fez o Casa Civil MDA. Começou a ficar porra louca, super saadinha. Já em 2015. Já fez o Desenvolvimento Externo Sul. Já misturou com o Centro-Sul também. Já saiu do Nordeste. Expandiu para a Europa. Voltou para o Sul. E agora fez o Velho Chico. FC Velho Chico. Lá em 2006. Aí ela foi o quê? Fez o Velho Chico 2. Combo já 1. Combo fodido nos dois aqui. Mas essa é o Chico 2. Ela foi na Bahia pesca. Ela pescou. Ficou calma. Ficou manso. E foi para o Chico 2. Aí voltou para o Nordeste. Aí ela foi para o Defender. Ciclar para defender. Depois ela foi para o Panacum. Panacum. O que é carpa? Não sei. Não interessa. É carpa? É carpa? É pesca? Não sei. Não sei embora. Ela foi para o Quilomba. Aí virou afrodescendente. E adequados. Com os sensos sociais adequados. Bonitão. Fez a... Sei lá. As coisas bonitas da... As coisas que eu falo a bosta. Continua falando. É melhor calar a boca. E foi para o Carrefour Bamba. Aí virou francês. Imperialista Lazarento. Aí mudou totalmente a empresa. Aí em 2018. Ela voltou para o Humano Esporte. Aí ficou esportista. Ficou fortinha. Viu jogar vôlei. Ela fez Bahia Pesca e não para relaxar. Foi pescar e relaxar. Aí ela fez Tecuiá e Porá. Que é um... Ela foi visitar as aldeias indígenas. E depois ela foi no Mais Gestão. Manaterra. Que eu não sei o que é. Ela combateu a violência em 2008. E eliminou o tráfico de drogas. Aí em 2009. Ela mexeu com a Calunga. Que é uma empresa de... Setor de material didático. Depois ela foi para o Território Solidário. Voltou para a Bahia. Para o Salvador Humano Esporte. Aí já é época do Bolsonaro. Então fodeu tudo. Aí ela foi para Itália. Para tentar salvar o Bamba. Depois ela foi para o Paris. Para o país. Carpa. Carpa Is. Que foi pescar em Paris. Depois ela voltou para a Quintanda. Comprar um vegetal. Depois ela foi para o MDH. Para estar segura. Uma espécie de Covid. Para a pandemia estava no alto. Ela saiu para ficar segurada em quarentena. Depois ela foi para a Terra Mar. E o ICMBio. Que é um tipo de ilha. Para ela continuar fugindo da pandemia. Então temos aqui o que? Uma linha temporal. Da empresa Brasil. Humana Povo para Povo. No decor da sua história. Então linha temporal é isso mesmo. É você pega um ano. Um evento. Um ano um evento. Um ano um evento. Um ano um evento. Ou vários eventos em um ano só. E vai de maneira ordenada. Gradativamente. Construindo a linha de acontecimentos. Em efeito dominó. Num certo evento específico. Você pode pegar a linha histórica de algum. No caso aqui de uma instituição. Você pode pegar a linha histórica da sua vida. Você pode pegar uma matéria de história, geografia e fazer uma linha do tempo também para estudos. Você pode fazer um diário de bordas. Você pode fazer inúmeras coisas com linhas temporais. Cara, minha garganta está muito mal. Nossa, está dando muito. Ah, não é gripe. Não é doença tipo desgaste. Desgaste da garganta. Gostei do site. Gostei do infográfico. Gostei do esquemão aqui. Vamos ver o infográfico. Vamos ver o infográfico. Vamos ver o infográfico. Infográfico. O que é um infográfico, psorzinho? Então, é mais ou menos um mapa mental. Diferenciado. Aparentemente é a mesma coisa. Só muda que ele tem... Nossa, que complexo, hein? Esse aqui. É um... Meu Deus. Não foi para onde eu queria que fosse. Abre a página, Jesus amado. Aí. Dá zoom? Dá zoom? Não dá para dar zoom. Droga. Então, temos aqui uma pizza de porcentagem. Com informações numéricas. Aqui informações de conceitos e desdobramentos dos conceitos. Como etapas. Tem ícones aqui que dão uma indicação do que isso implica ou análise. Aqui, não sei. Por exemplo, é uma pizza. Então, é dados. Aqui é um... Mala? Não sei. Aqui tem uma florzinha. Aqui é um balando de fala. A pouco eu morro no meio da aula. E aqui é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. É a passinha da valsa. Dançando e rodando. Dançando e rodando. Aqui é o dançando e rodando com os prospectos de acontecimentos. Tô só o pó. E aqui é a parte azul, parte verde, parte amarela, parte vermelha. E aqui é a porcentagem de diversas eficiências. Aqui é um infográfico. Outros infográficos em exemplo. Aqui, olha que legal. Tem um monte de corzinha gostosa. Corzinha bonita. Corzinha laranja. Corzinha amarela. Corzinha chique. Corzinha fofa. Então tem um monte de coisa bacana aqui pra você entender o que é o infográfico. Olha, tem umas coisas bem vanguardista. Isso aqui é mais sci-fi. Sci-fi, sci-tech, de computador. Parece uma placa mãe esse negócio aqui. É bonitão, né? Parece uma arquitetura de informação. Da hora, infográfico. Só infográfico. Quando você mistura as duas coisas, o que você faz? Uma linha do tempo, onde o infográfico tem uma progressão de eventos. Simples assim. É passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 6. É temporal. É a manhã do tempo. Onde a informação é desdobrada. E ela se desdobra ao otimizar o entendimento daquele que está explorando as informações. Explorando no sentido de aprofundamento, tá? Não de submissão. Está se aprofundando pelas informações. E aí? Qual a lógica do infográfico? Então você já tem uma ideia base do que é linha do tempo e infográfico. Várias tabelas aqui. Diferenciadas. Pesquisar no guguzinho, no guguzinho. No guguzinho, amiguinho seus. Amiguinho do peito. Amiguinho do peito, guguzinho. Pesquisa no guguzinho e você descobre as coisas. Aí, seguindo então. Como eu sei que já bugou lá no compartilhamento de tela, eu sei o horário que eu tenho que seguir. Eu vou até 4h50. 4h50. Depois, para eu só 4h50, acaba a aula. E aí é festa no planta de dúvidas. Nossa, minha garganta está muito... Não queria falar agora. Nossa. Dor de garganta. Ah, meu Deus do céu. Eu dou aula amanhã. Dou aula amanhã. Meu Deus. Eu dou todas as aulas amanhã. Eu vou dar aula amanhã, é mesmo? É perigoso eu não conseguir dar as aulas. É perigoso eu dar uma exercida na lousa e fingir que dou aula. Porque não está dando não, cara. Marca amanhã e acorde bem. Porque está foda. Seguindo aqui, não. Então, professor, amigo do peito, irmão, camarada, presta atenção na informação aqui. Nesta situação de aprendizagem, abordaremos questões sobre a linha do tempo e infográfico. Analisaremos algumas situações que possam permear o conhecimento dos estudantes sobre o assunto. De forma que possam compreender os mecanismos de aprendizagem por meio da observação e leitura de componentes verbais e não verbais. E também infográficos. Articulados às habilidades do currículo paulista. Atrelados às competências socioemocionais. A aprendizagem lado a lado, onde o infográfico se desdobra através do tempo. Esta situação de aprendizagem tem como objetivos. Propor atividades com o foco do desenvolvimento das habilidades de leitura, pesquisa e oralidade por meio de criação de linhas do tempo e infográfico. Esse é o objetivo 1. Objetivo 2. Desenvolver aulas que mobilizem uma comunidade de aprendizagem. Objetivo 2. Objetivo 3. Desenvolver habilidades que promovam o engajamento, a colaboração e o protagonismo. Objetivo 4. Fazer a associação entre textos e imagens. Vamos falar dos objetivos 1, 2, 3, 4. Então temos ali o desenvolvimento de habilidades. Para você maximizar a sua leitura profunda. A sua compreensão de conceitos. A sua pesquisa. Oral e também de leitura... Bom... Leitura imagética. Onde você lê simbologias. De linhas temporais que são organizações de eventos. E infográficos que são descrições de eventos junto à temporalidade de acontecimento. Te informando. Literalmente te informando. No segundo momento, você desenvolve a mobilização da aprendizagem. Que é a fixação do conteúdo. No terceiro momento, você desenvolve as habilidades de engajamento. Que é você dialogar com os amigos. Para você fazer um ensino coletivo. Como se você reforçasse a aprendizagem socialmente. E no momento 3, faz a associação entre texto e imagem. Onde você coloca mais texto. Os textos representarem as imagens. As imagens representarem os textos. Um parzinho. Um casalzinho. Um casamento. Ah, minha garganta. As atividades desse caderno de orientação de estudos. São norteadas pelas metodologias ativas. Usando propiciar os estudantes um aprendizado contextualizado. Proporcionando momentos de discussão. Práticas. Maior engajamento. E o desenvolvimento de protagonismo. Para aprofundar seu conhecimento sobre as metodologias ativas. Sugerimos que consulte a sessão. Para saber mais no final desta situação de aprendizagem. Entenderam? Meu Deus do céu. A garganta dói. Unidade temática. Trabalhando gêneros, linhas do tempo e infográficos. Essa parte é para você entender as habilidades gerais do currículo paulista. As competências socioemocionais. Está dividido em três momentos. Competências específicas de língua portuguesa para o ensino do currículo paulista. Habilidade do currículo paulista. Competências socioemocionais. E vamos em frente. O que elas querem dizer com isso? Começamos pela parte 1. Ler, estudar e produzir textos orais. Escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos da atuação e mídias. Com compreensão, autonomia, fluência e criticidade. Modo a se expressar e partilhar informações. Experiências, ideias, sentimentos. Continuar aprendendo. Semiótico, professor. Não tem a mínima ideia. Vamos blocar no Google. Google, mãe Google, resolve. Mãe Google, ajuda. Mãe Google, salve. Cadê a mãe Google? Mãe Google, best. Best Google, mãe. Mãe Google, semióticos. Multissemióticos. São textos com múltiplos elementos, imagens, ícones e desenhos. Imagens, ícones e desenhos. Precisa de uma imagem do multissemiótico. Cadê o multissemiótico para eu entender? Aqui temos uma imagem, letras e desenhos. Representa um multissemiótico. Isso é um multissemiótico. Ok? É uma vespa. E uma aranha. Beleza. Seguindo então. Empregar nas interações sociais, variedade de estilo de linguagem. Linguagem adequada às situações comunicativas. E ao gênero dos interlocutores. E ao gênero de discurso e gênero textual. Então o que se faz? Emprega nas interações sociais a variedade de estilo de linguagem adequados à situação comunicativa. E emprega adequada prosa a empresa do estilo imagético. Adequada empregada do estilo conceitual. Adequada comunicação dentro de um processo de desdobramento da possibilidade de compreensão do bagulho. E com interlocutores em gênero de discurso e gênero de gênero textual. Habilidades. EF, Cisnav e P33. Articular com os esquemas infográficos mais variados, etc. A reconstrução de sentidos dos textos na divulgação científica e recontextualização de discursos para esquemática são. Temático. Infográfico. Esquemas, tabelas e gráficos e ilustrações. E ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações, etc. Em texto discursivo. É uma forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos. E analisar as características multissimiosas dos gêneros em questão. Por que você está falando desse jeito, professor? Porque cansa menos a garganta e respira de maneira mais suave. E a dor diminui. Por incrível que pareça mais fácil falar assim quando estou com dor de garganta. Meu Deus do céu. Objetivos do conhecimento. Elementos notacionais da escrita. EF, Cisnav, LP03. Analisar texto de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, postos e blogs de redes sociais, charges e memes. Efez também. E posicionar-se de forma crítica e fundamental. Ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionadas a esses textos. EF, 69, LP34. Prefares as partes essenciais do texto, tendo em vista o objetivo de leitura como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto. A sistematização de conteúdo de informação. Objetivos de conhecimento. Proteges de procedimentos de leitura, relações de verbo com outras simioses, procedimentos de gênero e apoio e compreensão. IEF, 69, LP16B. Utilizar as formas de comparação e composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. IEF, 69, LP16A. IEA em vez de B, está invertido essa meta. Analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Objetivos, construção composicional. Finaliza. Vamos entender as lógicas dessas habilidades do currículo polista. Qual a lógica dessas habilidades do currículo polista? Então, a lógica inicial é você analisar as coisas com a visão, com o tato científico e o tato crítico. E você faz um discurso contextualizando, entendendo as formações intelectivas do intelecto, junto à sua compreensão das informações intelectivas do papel. E as ilustrações, elas facilitam a sua apreensão do conteúdo e facilitam a fixação do conteúdo na sua cabeça, em caracteres genéricos de texto. Isso ajuda você a escrever e decorar coisas. Opinião, charge, meme, são opções de interação. As interações levam a que você tenha um conteúdo de informações fixadas, como conhecimento. E as estratégias geram o apoio de uma compreensão embasada, estruturada, que dá uma espécie de autoridade para você como pensador crítico. Esse pensamento crítico também é um pensamento crítico-analístico, tanto de análise quanto de utilização. A primeira utiliza, a segunda analisa, mas na verdade é invertido, tá? Invertido essa porcaria, devia analisar para depois utilizar e não utilizar para depois analisar. Mas ignora. Construção proposicional, composicional. Competências emocionais. Imaginação criativa, quantidade para aprender, interesse artístico, respeito, patia, confiança, organização, foco, responsabilidade, persistência, determinação, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, tolerância, estresse e autoconfiança. Aqui tem que respirar para falar, senão não dá para falar. Então temos aqui competências emocionais para você ter uma estrutura de psicologia mental para a sua mente conseguir compreender os conceitos. E você vai ter confiança, foco, organização e um pinto duro. Exploratório pra caralho. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Tapos de situação de aprendizagem. Está dando para ouvir a minha fala, mansa. Nesse vídeo, estranho. Espero que esteja, porque minha garganta está estourada. Microfone, capte o som da minha voz, por favor. Conhecendo o gênero de linhas temporais. Cuidado, um. Essa aqui é aquela esquema que só o professor usa. Só o professor sabe, só o professor vê. Não precisa ler. Recursos, não interessa. Metodologias, não interessa. Materiais, não interessa. Página, não interessa. 3.1. Articulando verbal e não verbal. Linhas de tempo. Linhas de tempo. Linhas de tempo. Bora, Chegou. Passado. Estou tossindo mais. É mesmo falar assim, ajuda a garganta. Fala sussurrado. Eu não forço a garganta, porque eu forço a ponta da língua. E o ar passa mais pelas bordas da boca. E você fala mais rouco. Então você não força a garganta para dar uma ênfase no tom grave. Você fala mais agudo. Você fala mais agudo, você consegue ter uma voz menos estridente. E quanto menos estridente, menos afeta a dor na garganta que está me matando. Então eu falo pelas bordas, fica mais torto, mas fica mais agudo. Então esse agudo, ele garante uma possibilidade de eu não tossir. Porque dói menos. É isso. Eu estou enfatizando aqui, forçando o modo de falar para doer menos a garganta. Articulando o verbal e o não verbal. Linhas do tempo. Só que eu tenho que respirar mais contido para não forçar o ar na garganta. Estou evitando que o ar passe pela garganta. É surreal falar assim. Eu não estou respirando direito. Por isso que está sussurrado o vídeo. Porque eu estou com a respiração mais nasalada do que a garganta. Está muito nasalado isso aqui, mano. Está foda, cara. Aí dói quando você fala de mais estridente. Ah, dói, meu caralho. Meu Deus, sabe como isso dói. Então, bora lá. Linhas do tempo serão trabalhadas durante a atividade. Linhas do tempo serão trabalhadas durante a atividade. Professor, nessa atividade, diremos que seja perguntado aos estudantes o que eles sabem sobre o que as imagens representam num texto jornalístico. Pergunta a vocês. Você sabe o que as imagens representam num texto jornalístico? Para que servem e por que são adotadas? Com respeito das linhas do tempo, o que entendem e o que entendem de linhas do tempo. Acabam de estudar linhas do tempo, respondem o que vocês entendem de linhas do tempo. O que imagens o texto jornalístico? Para que serve? E o que vocês entendem de linhas do tempo? Conseguem descrever algo temporal? Escreva algo temporal. Por favor, descreva algo temporal. Nossa, perdi a voz. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não, não. O que você está falando? Não desista. Não desista. Aqui pode-se usar metodologias ativas. Como a sala de aula invertida. Para que busque informações, pesquise e traga suas dúvidas para a classe. Pode-se tanto trabalhar presencialmente como online. Fazendo discussões por meio de recursos digitais. Por meio de outros. Ou outros. De sua escolha. Pode-se digital. Pode não ser digital. Pode ser físico. Pode ser outras coisas. É ativo. Você escolhe. Pode ser celular. Pode ser celular. Ai meu Deus. Vou morrer. Não vou não. Continuar. Então, para o senhor nas atividades, sugerimos que você analise o jornalístico. Analise o jornalístico, galera. Analise o jornalístico. Pedindo um favorzinho para você. Analise o jornalístico. Qual é a temporada do jornal? Quando foi criado o Jornal Folha de São Paulo? Qual a imagem era do Jornal Folha de São Paulo? Qual o dono dele? Tirar uma foto do criador do Jornal Folha de São Paulo. Qual a foto do pião? Qual a foto do herdeiro? Quais uma linha de tempo? As mudanças, as notícias. Que o Jornal Folha de São Paulo escreve na ditadura? Que ele escreve na década de 90? Que ele escreve na década de 2010? Que ele escreve na década de 2020? Que ele escreve agora? Que ele escreve? Que o Jornal Folha de São Paulo escreve? Faz uma análise temporal das linhas imagéticas do jornal. E usa metodologias ativas. O que eu estou pedindo para isso fazer é porque eu estou morrendo aqui. Usa metodologias ativas. Ativas. Tira. Ai meu Deus. Justante pergunta. O que você entende por linhas de tempo? Consegue contar um fato com o início, meio e fim? Quando eu lê um jornal, o que mais chama a sua atenção? São perguntas para responder no caderninho. Tirei uma folhinha. Avoro uma folhinha. Folha em branco. Gravei. O que você entende por linhas de tempo? Responde. O que você entende por linhas de tempo? Consegue contar um tato? Consegue contar um fato de início, meio e fim? Conta um fato de início, meio e fim. Linha do tempo. Conta um fato de início, meio e fim. Três. Quando eu leio um jornal, o que mais chama a atenção? Chama a atenção no jornal. Quatro. Facilita na compreensão da leitura e dentro da jornalística. Facilita. Facilita quando você lê o jornal. Chama a atenção, lê o jornal. Compreende? Compreende a leitura? Facilita no dentro da jornalística. Responde. Responde no caderno. Responde no favor. Responde. Pós-discução. Pós-discução. Oriente dos estudantes. Eu estou orientando já. Discussão também. Sobre o que vem a ser a linha do tempo. Peço para os que criam uma definição possível. Então, crie uma definição possível. Depois, represente a definição por meio de um dicionário online. Alcança as palavras. Ignora online. Com as palavras. Representa com as palavras. Pelo amor de Deus. Representa as palavras. Representa as palavras. Por favor, persiga. Representa as palavras. Representa, tá? Oriente vocês a representarem com palavras o que significa uma definição. Definição do tempo. Linha do tempo, tá? Linha do tempo. Ok, firmeza. Em frente. Água. Águinha. Por favor, água. Ah, meu Deus. Água. Será que eu estou com câncer? Pergunta nova. Será que eu estou com câncer? Não sei, cara. Talvez eu estou com câncer. Zoomzinho para vocês. Zoomzinho para vocês. A seguir, 3.1. Propomos que você se ponha com câncer de linha do tempo aos seus estudantes, para que possam consolidar as hipóteses de apresentar na atividade anterior. Linha do tempo. Definição de acordo com o texto, aqui na imagem. Esse é um texto de infográfico, liesse. Está informando você que ele é do tempo, mas não é temporalizado, é apenas infográfico. Linha do tempo é o seguinte. Linha do tempo é um gênero textual híbrido, com imagens e palavras. Serve para apresentar uma sequência cronológica de acontecimentos ou eventos. Beleza? Não é uma linha do tempo. Linha cronológica de acontecimentos ou eventos. É um texto híbrido, com imagens e palavras. Então, tem uma espécie de desenho. Tem animação. É otaku. É um negócio feito para anime. Quando você vê anime, você vê isso. Você vê a mesma coisa. Linha do tempo. Você vê anime acontecendo no decorre do tempo. O episódio dura 24 minutos. Tem imagens e palavras. Então, é uma linha do tempo. Chamada episódio anime. Ok? Ok. Ai, meu Deus. Olá, estudante. Já ouviu falar de linha do tempo? Já ouviu falar de linha do tempo? Mas proerde também? Proerde da linha do tempo? Proerde na linha do tempo? Escreva o que você sabe sobre esse gênero textual. Depois, compare o seu espaço com seus colegas. Se você tiver colegas, compare com elas. Se você não tiver colegas, compare com sua amiga imaginária. Espere-se que o estudante aborde o que conhece a respeito desse gênero textual. No tempo, trazendo informações para comparar com seus colegas. Para que comparar com os colegas? Para que serve isso? Não tenho a minha ideia. Não tenho a minha ideia. É tipo jogar futebol. Deve ser bom. Coletivamente funciona melhor do que individualmente. Vou comparar com a galera. Joga a bola tocando a bola para a galera. Seja alguém da zaga. Ai, minha garganta. Posso aumentar o tom. Esse tom dói muito. Fala baixo. Tortura. Dói. Vou abaixar a voz. Tem que falar agudo. Se não for lá grave, dói. Por exemplificar, sugerimos que converjam com seus estudantes sobre a linha do tempo devido a deles e o fato que sucedem durante seus anos de vida, desde o nascimento até os dias de hoje. A expressão linha do tempo, conhecida na língua inglesa como timeline, timeline no Facebook, timeline no Twitter, timeline no Orkut, é muito utilizada nas redes sociais para utilizar e organizar postagens em ordem cronológica, em que os usuários publicam seus posts, mas também é usada em outros contextos na nossa língua como recursos gráficos. Agora que já sabe o que é a linha do tempo, ou timeline, organize a partir do que você vivenciou com as suas experiências, tomando por base de instrução a seguir. Em seguida, prancha o quadro com as informações sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Sua vida. Meu jovem amigo. Sobre a sua vida. O que é que eles querem aqui? Dependendo o tempo. Cimento. Nasceu. Infância. Sua essência. Seu dia de hoje. Lembranças do nascimento. Dos acontecimentos da infância. As situações engraçadas desses momentos. Da adolescência. E os projetos do futuro. Crença, não entendo, mas tem uma imagem aqui. Se lembra da sua infância? O que aconteceu na sua infância? Qual situação engraçada teve na infância? Se lembra do seu nascimento? O que aconteceu no seu nascimento? Qual situação engraçada teve no seu nascimento? Quais eram seus projetos quando você nasceu? Quais eram seus projetos quando você, um pouco antes, me infanticiou? Quais eram seus projetos quando você adoleceu? Que coisas são seus projetos hoje? Fala, por favor. Fala, por favor. Faz a sua linha do tempo, por favor. A sua linha do tempo. Preciso da sua linha do tempo. A sua vida. A sua linha do tempo. Preciso da sua linha do tempo. Agradecido. Agradecido. Ai, meu Deus. Não acaba essa porra. Ah, vou logo Morrei Nossa Aula de Covid é off, mano Covid me arrebenta Seguindo o texto Mas Vamos a seguir o que você apresente lendo o tempo Referente à história do celular Desde mil e oitocentos De mil e oitocentos Até dois mil e onze Antes Verifique os acontecimentos prévios dos estudantes Conhecimentos prévios dos estudantes Perguntando se eles têm telefone fixo ou somente celular Ou os dois Estudantes Eles têm celular A resposta é sim É óbvio Sem celular Todo mundo tem celular Nessa porcaria de sociedade E com essa história de telefonia Quem inventou Quando surgiu Qual era o tamanho Em telefone celular Em telefone celular Ser criado 3.1.2 Ativando os conhecimentos fracos Em sua casa de telefone fixo Nelar ou são os dois E os dois Não fixo ou não é celular Responde aí pra mim Em sua casa de telefone Em telefone Ai meu Deus Ufa O que você sabe Sobre a história de telefonia O que você sabe Sobre a história de telefonia Sabe quem inventou o telefone Em indiana que foi Como imagina Era o telefone do celular Com o tamanho do celular Com o tamanho do celular Vamos pesquisar Esse porra todo Daqui a pouco Quando ele foi lançado Para a população Meu Deus do céu Para ampliar seus conhecimentos Valendo o tempo Analise o texto 1 Volução dos dispositivos móveis Texto 1 É a evolução dos dispositivos móveis Só sem voz Tô sussurrando pra não doer Filha de uma puta Eu voltei aqui só Até esse parágrafo 1 aqui Que dói medo da garganta Parágrafo 1 É onde eu paro Essas duas porra aqui Que eu vou ler daqui a pouco É voltando aqui pra cima Texto 1 1986 Lançamento de vendas Primeiro aparelho portátil Lançamento do primeiro aparelho portátil Pera aí Ninguém online viu isso Não é que bom Eu tô gravando essa merda Ai meu Deus do céu 1986 Lançamento de vendas do primeiro aparelho portátil 1989 Redição do tamanho do aparelho 1994 Início do uso do touchscreen Início de utilização da internet 1998 Agora os aparelhos podem ser coloridos 2001 Agrega-se a câmera no celular Termchat Uma fruta passada de arco no mercado de telefonia Fruta massazinha Apple 2008 2008 É Início do uso do novo sistema para o assinal do celular Amado do Android Android 2011 2011 2011 Agora você tem um assistente pessoal para auxiliá-lo Assistente pessoal Quartana 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 Quem foi o filho de uma puta que inventou o telefone Cai daqui Quem inventou o telefone Quem inventou o avião Não Quem inventou a escola Boa pergunta Quem inventou a escola Porra Quero saber também Quem inventou a escola Quero saber Quem foi o lazarento que inventou essa porra Um jesuíta filha de uma mãe Em 1540 E o cacete inventou a porra da escola Lazarento E o telefone A televisão não Porra Telefone Quem inventou o telefone Aqui ó Leia essa merda Que eu não vou ler essa porra Mas nem fudendo Vou colar para vocês aí Quem inventou a porra do telefone Eu não posso falar grave que dói Mas dói a garganta para a porra O filho de uma égua Aqui a porra do inventor do telefone Tem na outra aula Eu já falei essa merda Porra toda Já falei tudo na outra aula Esse inventor de lazarento aqui Essa porra desse texto Que eu estou mandando Mandei ler a porra do texto E que pergunta mais na porra do pdf Sabe a história da folinha? Estou Está no texto lá a história da telefoninha Cala tua boca Quem inventou o telefone em quem? Está na porra do texto Cala a boca Fala lá o texto Porra Não explica Não explica tudo É fixe lá os dois Não sei Pergunta para tua mãe Como imagina o tamanho do celular? Não sei qual a porra do tamanho do celular Mano Vai a merda Tamanho do celular Eu não ligo Passa porcaria Sei que cresceu Ele está igual antes Ele cresceu Cresceu pra caralho Cresceu muito Celular grandão Encolheu e cresceu de novo Cresceu um monte Cadê a porra do tamanho? Vamos ver a imagem Vamos ver a imagem Me dá a porra da imagem Cadê o primeiro do último? Cadê o primeiro do último? Cadê o primeiro celular? Meu Deus do céu Mostra a porcaria Não quero as polegadas Não quero as polegadas Não quero Cadê a droga do texto? Perdi o texto Perdi o texto Toca Toca Evolução Evolução do celular Aí vai Aí vai Aí vai Aí chega Aí vai Foi Aí foi Aí foi Aí tá tudo bem Olha lá o tamanho Motorola Motorola 2 Que é no meu professor Da primeira série Terceira série IBM IBM Motorola 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 Nokia 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 Indestrutível Aqui é o martelo do Thor Olha lá O martelo O martelo Olha o Black Bear chegando na ponta Olha lá Olha o Apple 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 Aí virou fruta Aí acabou Acabou Virou fruta Aí já era Aí morreu Acabou Olha que legal Olha que louco Olha que louco Olha lá Olha lá Olha a pochete do menino Olha a pochete do menino Motorola 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 Olha lá Nokia Vai lá Uia Uhul Colorido Olha aí Olha aí Olha lá Deus e o homem Deus me crie Deus me leu Deus me leu Olha o Flip O Flip Cadê o Flip? Morreu o Flip Morreu Morreu tudo É o Barry Adoro o Barry Tinha um Barry já Me roubaram o Barry Me roubaram Me roubaram o Barry Roubaram a porra do meu Barry Gostado o Barry Tá no sono Tá no sono Cresceu essa porra Cresceu pra caralho Cresceu muito Ah, viçoso Tá viçoso o menino Vai pra vocês lerem suas porra Dessa merda aí Cresceu Falar assim não dói a garganta Ah, delícia Delícia Não dói nada Não tem grave Quando não é grave não dói Mas quando é agudo Não tem problema não Não tem problema nenhum É suave Parece que eu tô chapado Mas não tô chapado não Tô de boa Tô de boa, mano Tô de boa Tem mais quatro minutos de aula Porra Quatro minutos de aula Nazareno Beleza Vamos ler o texto O meu texto E o celular Sua história Copia e cola Vai na prova Cai na full vest Cai na lei Cai nos exames Tem que cair Cai porque Que sim Eu não sei Cai porque cai E agora Só Raiva Por que tá aqui Pariu E não dói a garganta Mas é tão humilhante Falar assim é horrível Pãozinho Baixo de Mamacê do caralho Ei porra, mano Você não está tão Põe o microfone Pega essa Põe o microfone Põe noi Põe noi Eita merda Ih, caralho Acabou a aula Acabou a aula Acabou a aula Acabou a aula Não vou nem ligar a câmera Acabou essa Bodega aqui Seguinte, galera Acabou a aula Falei que tem um louco aqui Um, quarenta Cinquenta minutos Chegou no fim Ei, rapá Ei, meu Deus Acabou Vou cancelar essa bosta aqui E seguir minha vida Plantão de dúvida, ok? Próxima hora Plantão de dúvida Planta aí as dúvidas no chat Eu respondo na aula que vem Ah, decido Vamos dormir Até mais Alô, galera do mês Youtube Ai, como dói Ai, minha garganta Vamos aí Por toda essa putaria Espero que tenha dado Para ouvir direito Falou aí Até mais Adeus